Música Alguém já teve uma paixão antiga? E quando você encontra, é uma denoça Paixão antiga Sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Mas tu encontrou por acaso e voltou Conversa tudo outra vez E quando você O coração parece que vai soltar Pelo meu corpo saudades de outro lugar E eu sei disfarçar De pouco o meu olhar Foi bom demais Não tinha o que acabar Meu bem Quando eu te vi Tudo pela dor E eu prometi Estou tirando queda Adoro sempre mais Esse coração de ser vizinho Não dá mais pra disfarçar Esse sentimento decidir Já é a hora de voltar Esse coração de ser vizinho Não dá mais pra disfarçar Esse sentimento decidir Já é a hora de voltar Não dá mais pra disfarçar Não dá mais pra disfarçar Pelo meu coração Pelo meu corpo saudades de outro lugar Pelo meu corpo saudades de outro lugar Foi bom demais Foi bom demais Não tinha o que acabar Foi bom demais Meu Deus Eu te vi Tudo pelo amor Eu prometi Eu te amo Eu quero agora E sempre mais Esse coração de ser vizinho Não dá mais pra disfarçar Esse sentimento decidir Já é a hora de voltar Esse coração de ser vizinho Não dá mais pra disfarçar Esse sentimento decidir Já é a hora de voltar Eu vou te encontrar Eu teirim Heaven Eu teico Eu teico Eu teico Eu teico Eu teico Eu teico